Estava aí um dia em casa, já descansando, depois da 18. Chega meu filho, meu pai, estou no elevador aqui com o Maurício, e aí o Maurício disse que estava indo para uma contabilidade online, se a gente conhecia, e o nome da contabilidade era Agilize. Aí o Yuri caiu na besteira de dizer para o cliente que eu era sócio da empresa. Meu filho, que sofrimento. Hoje ele tem, paga a contabilidade por esse preço que a gente tem, só que ele tem um contador particular onde ele tira dúvida de tudo que você possa imaginar, de imposto de renda, de ganho de capital, de aluguel, de tudo que você possa imaginar, pagando o preço que ele paga na Agilize. Veja, ele entendeu que ele contratou o serviço online da Agilize e que tem um contador à sua disposição. Então toda hora ele me pergunta coisa, tem meu telefone, e a vida é assim. Contabilidade online tem dessas coisas. Parabéns Agilize! Valeu! 8 anos!